Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Toyota Aqua S.I.B.D. No jogo tem 6.22 cavalos totais, mas na vida geral tem 99, não sei porquê Vou botar em parênteses ali, o 112, tá? O seu montão é o ponto 5 desses óvulos da família Elizea do Toyota Que hoje era 11.3 kg em posicionamento de 3.500 rpm e 99 e 3.000 rpm O motor elétrico gera 60 cavalos e o motor a combustão gera 73 cavalos Então, total, 99 cavalos a 5.000 rpm O motor 1.5 convertido é cicloáctico, claro, né? Curiosidade, o uso do mercado é chamado PioC Bom, vamos ver a ação Olha aí, ó Vocês vão ver O câmbio, ó O câmbio é o CVT, CVT é antigo que não tem esse moção mágico Tem o som do D-step Então, o que acontece? Ficar nesse aaaaaaaaaaaaaaah E é o panhal, né? Srega escola japonês, simples e acabado Aliás, no interior ele herdou muita coisa do Prius O panhal, o volante, enfim Embora ele tem a plataforma diferente Mas, enfim Ele era chamado com PioC em outros mercados Bom, o motor 1.5 decibel válvulas da família NZ Tem bloco, cabeçado de alumínio Duplo comando de válvulas variável no cabeçado de sombra Correia dentada Corretores variáveis E, é claro, auxílio do motor elétrico, né? Que ele é um ímpar Opa! De novo, que nem o Fox T Agora sim, agora sim Bom, agora ele vem Bom, Fernandinho Também é respeito ao meio ambiente Tanto que vai vir carro elétrico, carro híbrido, etc Como esse aqui Ó, rabiada! Culpa do pneu normal médio Vamos ver entre lá se mais se comporta Olha, ele é um carro de rua Então, ele não tem Eu assim, tal, rabiada tal Mas ele até que não é, assim Não tem nenhuma proposta esportiva, né? Até porque não tem nem como Olha, ó Ó, Fernandinho, rabiada de novo Tá, já segurando no braço O pneu normal médio, tá? Então, igual o pneu do Fábio O que vem com ele? Ah, 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 ah CVT antigo Lógico, os caras se andem Os caras CVTam no literal E gostei Na cidade são práticos, tal, etc Lógico Hoje em dia, eles vão vir com Ah, ah, ah Isso aí lembra o primeiro fit brasileiro Que tinha, assim Ah, ah, ah Mas Agora não A função do desstep Evita que seja chato E funciona bem E tem a simulação de saída de mágica Por exemplo Ó, ó, arrabiado Pelo normal médio Né, central multimídia aí, ó Acho que umas 5 polegadas 6, 7 Sei lá É bom, galera Agora Vamos pra volta rápida Em Visão Em Terra Revisão interna Bom, galera Agora Volta rápida Revisão interna Com Toyota Aqua S1.5 Desses válvulas Colocando no seu motor 1.5 Desses válvulas Mais um motor elétrico Seus 11.3 de torque Seus 99 cavalos Totóis na pista Seu câmbio CVT Seu motor De tração dianteiras Né Lembra que tava Pneu Pneu normal médio Como ele veio, tá Não mexa nos pneus Pneu que vier Vem Bom, galera Vamos A nossa volta rápida Aqui pra ver O peso É 1080 quilos Tá bem levinho, né Só que, né 99 cavalos No jogo 72 Ó a rabiada Pneu no médio E uma leve enterrada Fernandinho aliviou Dessa vez Fernandinho deixou O câmbio trabalhar Porque CVT CVT 3 antigo Pode ver E aí foi onde O Fernandinho perdeu o tempo Olá Olha A velocidade máxima Até porque A potência dele Até que foi muito ótima 202 km por hora Tá Lembrando que a pista De pressão É RAG Speed Ring Tá Que eu não citei antes É RAG Speed Ring Tá Que volta No Japão Que volta Ao Gran Turismo Volta no Gran Turismo Fernandinho é preocupado Com a ciência ambiental Arrabiada Arrabiada Seguida de enterrada O que está equipado No normal médio É um carro Sem propósito produtivo Então É natural Que ele diante Isso é normal Aproveitando A A reta aposta 0 a 100 Até foi ótimo Pela cavalaria Que ele tem 9 e meio Segundos É uma marca Pela cavalaria Que tem Lógico Não tem comparação A Jaguária Que é o Fox Mas Arrabiada É de enterrada Arrabiada E com o único Que é de enterrada Fernandinho Com as duas mãos Volante Vai Dessa vez Agora Ele não largou Não é porque Não tem Intervação Bom Como a SVT Não tem como fixar Marcha 60 a 100 Em 5 e meio Segundo Obviamente Seria ótimo Porque não tem como fixar Na nossa Civic sem Quarta Terceira Dependendo Se tiver Quatro Marques Quarta Ou terceira Aí ó Pinheirinho Freirador Langeb Qualquer Caro E esse Escolheu Perder a Deiteira Porque já Naturalmente Já adianterra Imagina Se Até Esportivo Com o Fox E já Sentiu Golpe Imagina Isso Aqui Ou To Ataco A S Não Tô As caras São boas Tal E não Tem Essa Esse Langeb Também Não andei Só Precisa Fazer Que Dá Mais Mesmo Assim Não Tem Subir Do Café Né Não Tem Que Fazer Um Poder Desses Válvulas Mais Motor Elétrico Não Tiveram Que Fazer Não Tiveram Fazer Então Ó Pode Ver Chega Um Sato Lançado Ali Ó Precisamos Do Fernandinho Trabalhar Tempo De volta Dois Minutos Quinze Segundos E Quatrocentos Sessenta e Três Milésimos O que Deixou Na Terceira Colocação Ou seja A Lanterna Por Opa A Lanterna Por Enquanto Do Gran Turismo Sete Até Bobe Aqui Mas A Frente Atrás Atrás De todo Mundo Não tem Muito O que Fazer Focos ST E Jogar Tepé Desculpa Falhamos Mas Então acontece Bom Galera É isso Se gostaram Do vídeo Dê Aquele Like Básico E Até A próxima Tchau Tchau Tchau